Eu voltei e agora é pra ficar Meu Deus do céu, a vergonha que eu tô passando nessa internet Pelo amor de Deus, não vou embora, roda logo essa vinheta, vai, vai, vai Olá meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal Eu sou a Bela, uma booktuber brasileira que mora na Inglaterra E eu estou aqui hoje para voltar o canal Depois de um tempo parado, na verdade eu não parei completamente Mas agora eu vou voltar com força total e eu conto muito com vocês Eu tô sumida, eu sei, fica comigo que eu vou te contar o que aconteceu nesse período Vou te contar que eu parei de ler Morte no Internato da Lucinda Riley Vou te contar o motivo que eu parei de ler E também vou te mostrar aí os livros que chegaram do Brasil pra mim Vou contar tudo o que aconteceu Bom, enfim, vou contar muita coisa pra vocês Mas antes eu queria pedir pra você já se inscrever aqui no canal Ativar o sininho pra receber as notificações de vídeos novos E deixar o seu curtir E gente, eu recebo muita mensagem, sim, de inscritos mais antigos meus Perguntando se tem alguma forma de vocês contribuírem pro meu trabalho Se eu faço parte de alguma plataforma de apoiadores E eu ainda não faço parte de nenhuma dessas plataformas Tenho vários projetos, inclusive tem um projeto que eu acho que vocês vão gostar muito Que eu estou, assim, esse ano, né, desde o início do ano Colocando no papel, desenhando certinho pra ver como é que vai ser, se é viável, como é viável E tá ficando muito legal E eu posso dizer que é inovador Mas enfim, respondendo aí as pessoas que sempre me perguntam se tem como contribuir Tem! Eu deixo lá no Instagram o meu Pix, né Caso você tenha interesse de contribuir financeiramente com uma quantia simbólica Ou qualquer quantia que você puder Eu deixo o Pix no Instagram Vou deixar meu arroba aqui pra você que não me segue no Instagram Já segui E vou passar a deixar o Pix também na descrição dos vídeos Caso você tenha interesse em contribuir de alguma maneira Caso não tenha, não tem problema nenhum, tá, gente? A gente continua aí seguindo Eu continuo postando conteúdo gratuito aqui pra vocês, tá? Se você não tiver condição financeira de contribuir E ou se não quiser também, tem uma outra maneira que você pode me ajudar muito Que é o engajamento Então comente nos vídeos, curta, assista até o final Ativa o sininho, né Porque isso mostra que tem mais engajamento o vídeo Então eu conto com a contribuição de vocês E já gostaria de deixar aqui o meu agradecimento Às pessoas que fazem contribuição também financeira pelo Pix Que já tem gente fazendo Como eu deixo no Instagram já há algum tempo Já tem bastante gente que dá uma contribuição E eu agradeço muito Porque isso é uma forma de incentivar o meu trabalho mesmo E de incentivar que eu fique cada vez mais nas plataformas Que eu produza cada vez mais conteúdos pra vocês, tá bom? Bom, eu já peço a vocês então Antes de eu seguir Que deixe aqui nos comentários O que você gostaria de ver aqui no canal, tá? Pra você que caiu de paraquedas aqui Eu falo sobre livros Sobre as minhas leituras Sobre literatura Sobre autores Sobre as minhas viagens Sobre morar fora Falo sobre o bilinguismo na educação também Pra criança Educação infantil Que eu tenho um filho de 6 anos Pra quem não sabe Então é isso, gente Vamos então Bora pro conteúdo desse vídeo Bom, a primeira coisa que eu queria dizer pra vocês É que eu estou sumida sim E eu sumi, gente Porque os meus pais Vieram me visitar aqui Aqui na Inglaterra Meus pais moram aí no Brasil E eles vieram me visitar aqui na Inglaterra E ficaram 35 dias Então assim, gente Eu queria muito ficar com eles A gente se divertiu A gente viajou A gente foi pra umas cidades aqui No Reino Unido Na Inglaterra Então assim Eu queria muito ficar com eles, sabe? E acabou que eu sumi Fiquei mais ativa no Instagram E aqui no YouTube Eu dei uma sumidinha Confesso Mas não vou sumir mais Estou aqui voltando E firmando esse compromisso com vocês Um outro motivo também Que eu queria falar aqui um pouquinho com vocês É que assim Eu tive uma crisezinha de identidade Confesso Já tem um tempo que eu estou aqui no canal Postando conteúdo pra vocês E eu estava um pouco em dúvida Se o conteúdo estava mais do mesmo Se eu tinha que trazer coisas novas E é isso Eu fiquei pensando sobre isso E fiquei assim Na dúvida Deu uma crise de identidade mesmo Assim Eu preciso mudar um pouquinho o canal O formato Inclusive esse cenário aqui É um formato novo Se vocês curtirem Deixem aí nos comentários pra mim E eu queria trazer inovações pra vocês Então muita coisa Minha cabeça ficou pensando 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 nesse tempo Muita coisa eu anotei Muita coisa Eu vou trazer pra vocês de novidade Vou mudar um pouquinho o canal Mas levando em consideração Que somos um canal De literatura Um canal de livros E eu vou trazer mais coisas Vou ampliar um pouquinho Esse conteúdo Pra trazer cada vez mais pessoas Pra essa comunidade Que eu amo demais E essa crise de identidade também É... Bom Ela acontece também É muito comum Pra quem mora fora É... Porque a gente perde um pouquinho Da nossa identidade A gente vai construir Uma nova vida Fora em outro país Com outras pessoas Vamos conhecer pessoas novas Culturas novas A gente deixa de ser Um pouquinho a gente Então isso É tão complicado Assim sabe Eu já conversei várias vezes Com outras pessoas Que também Vivem nessa situação De morar fora do país De morar fora do Brasil E acontece isso Nem o nome A gente tem direito A ter o nome Isabela Ou bela Porque a forma como eles falam É diferente Então assim Tudo dá uma certa Crisezinha de identidade Mas faz parte da vida É uma escolha Eu tô aqui por uma escolha E tem muito Muitos mais benefícios Muito mais coisas boas Mas a gente passa Por essas situações Enfim Isso eu posso até ser um tema Pra um vídeo mais aprofundado Sobre isso Eu tenho estudado bastante Tenho buscado Me autoconhecer Busco sempre autoconhecimento Que é muito importante Inclusive com livros Se vocês quiserem também Que eu faça um vídeo Só dos livros De não ficção De autoconhecimento De desenvolvimento pessoal Deixa aqui nos comentários Que eu faço um vídeo Sobre isso pra vocês Tá bom? Bom Vamos pro outro tópico Aqui desse vídeo Que é Como andam as minhas leituras Ai Como andam as minhas leituras Eu li bastante coisa Nesse ano Não postei aqui pra vocês Tô devendo um monte de vídeo Vou trazer Inclusive Isso era uma questão também Que eu tava querendo Modificar um pouquinho O formato dos vídeos De resenha Que eu trago pra vocês Então eu fiquei pensando Muito sobre isso E li bastante coisa Que eu não trouxe aqui pra vocês E também Estava lendo Morte no Internato Da Lucinda Riley Da nossa amadíssima autora E parei a leitura Porque eu parei Vocês devem estar Se perguntando assim Bela Mas por que você parou O livro da Lucinda Gente Eu tava adorando o livro Só que Chegou Quando o livro chegou aqui Já era no final Da estadia Dos meus pais aqui Então A última semana deles Eu não consegui ler nada Eu consegui ficar Só com eles Curtindo Com meu filho Meu marido Meus pais A gente fez bastante coisa A gente viajou Foi pra umas cidades Vizinhas aqui De onde eu moro E aí gente Eu não consegui Concluir a leitura Ainda Então eu parei O livro Não é porque Eu não estava gostando Pelo contrário Eu estava gostando muito Lucinda Riley Lucinda Riley Como sempre Me surpreendeu Porque a gente sabe Que ela é uma especialista Em romance histórico São os melhores E ela fez um livro policial Então assim Poderia não ter dado certo Mas pra mim Pra leitura Que eu estava tendo Estava dando super certo Eu estava gostando muito E estava me lembrando O estilo Agatha Christie Que eu gosto muito Que é um estilo Pra sair de ressaca literária Mas infelizmente Eu parei Por isso tudo Que eu falei com vocês Mas eu vou voltar Aliás gente Muito provavelmente Quando vocês estiverem Assistindo esse vídeo Eu já vou ter terminado De ler E trago aqui Pra vocês também Mas é um livro Que eu estou gostando muito Então não Não achem que eu parei Porque eu não estava Gostando do livro Pelo contrário Eu estava gostando muito Mas acabei parando Pra poder ficar mais Com os meus pais Uma outra questão também Eu estava tendo tempo De ler Só de noite Nesse período Que eu estava Com os meus pais E eu não gosto muito De ler livro De ficção Assim Muito Bom Esse era um livro Policial Então fala de morte Fala de suspense De descobrir Quem é o assassino Eu não gosto muito De ler livros Nesse sentido Com esses temas De noite Porque Eu tendo a ler Coisas mais positivas Pra que a minha noite Seja mais tranquila O que você lê A noite Você absorve Durante o sono E acorda Mais Influenciada Por essa leitura Que você teve A noite Então eu prefiro Não ler livros Assim de noite E era o momento Que eu estava tendo Era o momento Que eu estava tendo Tempo para ler Então eu optei Por dar uma parada Mas Vou seguir Bom Eu vou então Mostrar aqui Pra vocês Os livros Que os meus pais Trouxeram Da minha estante Aí do Brasil Olha Muitos deles Eu comprei Por indicação De vocês Então eu vou mostrar Bem rapidamente Para o livro Não ficar Enorme O livro Leleca Vou mostrar Muito rapidamente Para o vídeo Não ficar enorme E Vou mostrando Aí pra vocês Bom Tem O garoto Do riquichá É um livro Que a minha mãe Leu É de uma Escritora Bom De um escritor Né Chinês Minha mãe Leu E adorou Então tá aqui Pra eu ler também Eu comprei E ela acabou Lendo primeiro Do que eu Esse aqui Né O Pachinco 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 Ele é um livro Indicado Se não me engano Foi pela Débora Que é uma Queridíssima seguidora Que se tornou Parceira também Esse livro aqui Foi indicação dela Então eu comprei Tem Tomates Verdes e Fritos Também Que já tava na minha estante Há mais tempo Que eu queria ler Tem O Segredo Da Livraria de Paris Que muitos de vocês Também já me indicaram Guerra das Rosas Também tá aqui Que também já é Um livro Antigo meu Da estante Mas que eu tô querendo Ler Lua no céu De Cabu Eu tenho ele Em inglês E comprei ele Em português Também Então tá aqui A luz Através da janela Da nossa Amada Lucinda Riley Eu não li Esse livro ainda Então Não é um livro Que tem Pela Arqueiro Ainda Mas Eu comprei Inclusive Foi Por Pela estante Virtual Se não me engano E Tá aqui Tô querendo muito Ler Deixa eu deixar Essa filha Mais pra cá Esses eu vou falar Depois Amores Verdadeiros Da Taylor James Raid Tá aqui Pra gente ler Também Esse também Foi indicação De vocês Acho que Esse Amores Verdadeiros Também foi indicação De vocês Esse outro Água Fresca Para Flores É um Indicação De vocês Também É um livro Que eu tô querendo Muito ler Talvez Próximas leituras Esse Esse também Foi indicação De vocês O Avesso Da Pele Muito Tô querendo Muito ler Esse livro O Equador Também É um livro Do Miguel Souza Tavares Tô querendo Muito ler Esse livro Tava já Na minha estante Há mais tempo Memorial Do Convento De Saramago Um dos meus Atores favoritos Tá aqui Pra eu ler Também Histórias De Cronófios E de Famas Foi um livro Indicado Pelo Jornalista Escritor Antônio Prata Ele deu uma Ele participou De um quadro Aqui do canal Vou deixar Nos cards Pra vocês Ele indicou Esse livro Como um dos livros Que mudou a vida Dele Então tá aqui Pra eu ler Também E Tempos Ásperos Do Mário Vargas Llosa É Tô pensando Se eu quero ler Esse livro Mas tá aqui Também Bom Tem aqui Ó Esses outros Livros Livros De não Ficção A Revolta Do Corpo A Criança Bem Dotada E aqui É o mesmo Mesmo Desse aqui Ó O mesmo livro Desse Em inglês Que eu tinha Aqui E comprei Ele Em português Também Esses dois Livros Eles falam Um pouquinho Sobre É Pra gente Se conhecer Mais Pra gente Conhecer Um pouquinho Do nosso Passado Que a gente A nossa Criança A gente Acaba A gente Vai Crescendo Vai Envelhecendo A gente A gente A gente Esquece As coisas Que a nossa Criança Lá Viveu E na verdade Todo isso Todo esse processo Influencia A nossa Vida Hoje Então É importante Que a gente Olhe pra dentro Um pouquinho Pra gente Poder Curar Algumas Coisas E Conhecer Mesmo Algumas Coisas Sobre Nós Mesmos Pra poder Seguir Em frente Então Eu acho Isso Muito Importante É um tema Que eu tenho Gostado Muito De ler Aliás Vou deixar Um arroba Aqui Também Da Maia Que é Uma pessoa Que eu tenho Seguido Muito Eu busquei O Instagram Dela Por causa Da educação Respeitosa Para o meu Filho Pra eu Melhorar Cada vez Mais Pra ele E acabei Me Descobrindo Redescobrindo Com ela Muita coisa Que ela Trouxe Aqui Muita coisa Que ela Fala São coisas Que me Fizeram Pensar Um pouquinho E Evoluir Eu acho Que é Esse O sentido Da vida Bom É isso Gente Eu espero Muito Que vocês Tenham Gostado Que vocês Tenham Ficado Até Agora No Vídeo Como eu Disse Comente Aqui Deixa Nos comentários Se vocês Têm Algum Desses Livros Se querem Que eu Leia Algum Desses Na frente Que eu Passe Na frente Das leituras Eu Estou Tendente A Começar A ler Um Desses Dois Então Um Desses Dois Livros Aqui Vamos Ver Deixa Aqui Nos Comentários Para mim Espero muito Que vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Estou De Volta E Quero Vocês Comigo Tá Bom Me Sigam Lá No Instagram Também Um Grande Beijo Até O Próximo Vídeo Tchau